E aí gente, bom dia pra vocês, estamos começando este sábado aqui em Terezópolis, agora são 10 e pouco, na verdade a gente já fez um monte de coisa em casa, mas agora que a gente começou a passear, a gente tá aqui no parque, parque nacional Serra dos Órgãos, também conhecido como, acho que é Panazo que a Raquel falou, e vou mostrar pra vocês, aí aqui é assim, você chega e tem que pagar pra entrar, eu não sei quanto que é o preço normal do ingresso, porque a gente pagou o preço pra residente, porque antes a Raquel mora aqui, é lógico, e quem tem o mesmo sobrenome da pessoa, né, que tá na conta, você tem que levar um comprovante de residência, aí as pessoas da família pagam 4 reais, agora o preço normal eu não sei dizer pra vocês, e você pode entrar aqui de carro, mas tem que pagar o estacionamento também, que é 16 reais, Aí você paga esse valor, e é o valor do ingresso do dia, a gente te dá uma pulseirinha, mas você pode entrar e voltar quando quiser, até 5 horas da tarde, né, que é quando fecha, agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai ver aqui, aí tá aqui, ó, algumas informações sobre o Parnaso, Anderson tava me falando que tem mais de uma entrada, tem uma lá em, esqueci o nome do lugar, Guaçuí, sei lá, quase, sei lá, e tem aqui em Teresópolis, que tá logo aqui na entrada da cidade, aí aqui tem uma exposição falando sobre o parque, o povo tá aqui, o que que cês tão vendo aqui? É um mapa bem interativo das trilhas, ó, aí você vai apertando aqui, ele vai fazendo as coisas. Agora a gente tá passando aqui na parte de trás dessa, tipo, que é a sede, né, parte do guia turístico, assim, aonde tem a exposição, aí aqui atrás já tem um lago, ó, e aí lá pra cima tem as trilhas, né, lá pra lá assim tem uma trilha, pra lá tem outra trilha, mas trilha a gente não vai fazer não com nós, são muito sedentários por isso. Anderson já tá aqui, vão, vão fazer. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Olha, aqui tem, ó, o mapinha das trilhas, ó, no centro de visitantes. Enfim, vamos seguir. E aí E aí Agora a gente terminou aquela trilhazinha do Poço Dois Irmãos, descemos e estamos aqui atrás no laguinho, Olha só que bonito aqui. Olha lá, o Anderson falou que o pessoal costuma nadar por ali, mas tá fechado agora, o pessoal senta, bate um papo, e aí lá pra cima tem mais trilhas. A gente vai pegar o carro e vai subir um pouco mais alto, daqui a pouco. A gente chegou aqui em cima agora, aí tem um lugar pra parar os carros, tá vendo? Mas tá bem cheio aqui já. Tem uma van também pra subir e descer. E aí agora a gente vai fazer a trilha suspensa, que é pra cá. E aqui é quanto tempo que nós vamos subir? É, aqui já é toda de madeirinha, não tem, só essa subidinha aqui. E aí Vai a dez minutos. Vocês vão ver, não é trilha igual a que a gente fez não, de pedra. É pior, só esse aqui, ó. Não, é de madeiro, é um negocinho de madeiro. Ah, é um caminhozinho, é um caminhozinho. É, você tranquilo. Caminho de madeirinha, tem correm mais do lado. Música Gente, agora nós estamos em Petrópolis. Nós decidimos ir pra cá porque tá acontecendo o Bauern Festival, que é um festival alemão. Que acontece anualmente aqui. Aí tá tendo esse final de semana. Na verdade são várias... Deixa a música passar. Na verdade são várias datas. Aí nós viemos conferir como vocês estão vendo. Tá cheio, tem coisa pra caramba. Várias barraquinhas de comida, tá tendo música. E tá tendo aqui no Palácio de Cristal. E também em outras partes da cidade. Eu vou mostrando pra vocês. Música Pegamos uma cerveja, conseguimos finalmente. Aí tem vários tipos. Você compra as fichas. E aí depois vai trocando por qualquer cerveja que você quiser. Aí tem todas essas marcas aqui. E de vários tipos. Aí eu peguei uma Lager Verde. Dessa Brew Point. Ele pegou a rosa. Mãe você pegou qual? Eu peguei a rosa. Ah, de trigo, de trigo. Deve ser. Música Música A gente estamos de volta aqui a Teresópolis. Na casa do meu primo. Eu não consegui filmar muito do Bauernfest pra vocês lá de Petrópolis. Porque tava muito, muito cheio. Vocês vão ver pelas poucas filmagens que eu consegui fazer. Mas não dava nem pra falar muito. Nem pra filmar muito. Não tinha lugar pra sentar. Não tinha lugar pra apoiar as coisas. Então assim. Foi bem confuso. Ficou um pouco difícil de filmar. Mas espero que tenha dado pra mostrar alguma coisa. E agora a gente passou aqui. Tomou um banhozinho. Trocou de roupa. E a gente deve sair pra jantar em breve. E vocês vão com a gente, né? Lógico. Nós viemos aqui nesse restaurante que tem fundi. Fica aqui entre Teresópolis e Nova Friburgo. Tá tendo um negócio aqui. Um evento, sei lá. E também tá decorado tipo... Acho que ainda de Dia dos Namorados. Não sei se é uma noite temática. Aí vou mostrando pra vocês. Ó, tem vários antepastos aqui também. Mas a gente veio pra comer fundi. Ó, o nome do restaurante aqui é Padini. Green Valley Club. É o nome do condomínio. Onde ele fica. Só pra vocês terem uma ideia. Das coisas. Deixa eu achar o fundi lindo. Aqui é o fundi. O fundi individual. R$65,00 por pessoa. Aí você pode escolher esses outros também. Mas acho que a gente deve pegar o rodízio, né? Aí tem essas outras opções. Essas são as bebidas. Uma carta de lindas. Uma carta de lindas. Uma carta de lindas. Uma carta de lindas. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui umas frutas, esse aqui é o resto ainda do outro que eles não terminaram de tirar. Só pra vocês aguarem um pouquinho. E aí gente, então estamos indo embora já, a gente já tá na estrada, indo embora de Teresópolis, já até saímos da cidade. Só vim finalizar o vlog pra vocês porque eu esqueci de fazer isso ontem à noite. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nessa viagem. Não vloguei muito, né, porque eu tava na casa do meu primo e tal. Então a gente queria aproveitar mais ali o tempo em família. Mas tentei mostrar tudo que era mais interessante que a gente fez. Espero muito que vocês tenham gostado. Continue acompanhando aqui o canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.